Olá, meu nome é Gustavo, esse é o canal Glider Space e essa é a série Praticando Goal. Se você conhece o nosso canal, você sabe que a gente sempre gosta de recomendar um bom livro para acompanhar os nossos cursos. E a Jogada da Vez é o livro Introdução à Linguagem Goal, Criar Programas Escaláveis e Confiáveis, da Nova Tech, tradução original do livro da O'Reilly. Ele é um dos melhores livros para você aprender a Linguagem de Programação Goal. Para comprar esse livro por um preço camarada, olha o link que está aí na tela ou na descrição. Se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça, clica no sininho, clica no joinha e se inscreve para ser notificado de quando o próximo conteúdo entrar no ar. Essa é a nossa primeira aula, então vamos aqui para o nosso primeiro exercício. Ele é bem simples, mas vai servir para a gente entender um pouquinho, principalmente como funciona o formato do nosso novo curso. O primeiro exercício se chama Convertendo Milhas em Quilômetros. O problema é o seguinte, seu cliente enviou uma documentação sobre as distâncias e consumos de combustível dos passeios turísticos que eles oferecem. Porém, existe um problema. A empresa é americana e eles enviaram todas as distâncias da documentação em milhas. Por mais que você possa fazer essa conversão via calculadora no seu computador ou até mesmo via Google, nerd como você é, você decidiu escrever um pequeno programa que, ao receber um valor em milhas, o retorna em quilômetros. A entrada de dados é um valor em milhas, é um número, provavelmente vai ser um float 32. E a saída de dados é um valor em quilômetros, provavelmente vai ser um string, só para exibir na tela. E a gente tem a fórmula aqui, quilômetro é igual a milha vezes 1.609. Ok, eu acho que com isso a gente pode começar a fazer o nosso primeiro exercício. Vamos criar aqui dentro da... Na verdade, vamos fazer o seguinte, vamos aqui na parte do repositório, vamos criar um novo branch. E vamos chamar ele de respostas. Pronto. Agora que a gente tem aqui, pode ver, respostas, esse é o nosso novo branch. Vamos criar, sim, agora, finalmente, um arquivo novo. Vamos chamar ele de main.go, o arquivo principal. Deixa eu colocar ele para esse lado aqui, assim a gente consegue ter lado a lado os dois. Primeira coisa, vamos definir o package, vai ser package main. Vamos criar a função principal. Ok, vamos abrir também aqui a base, porque a gente consegue ter aqui uma visão de possíveis problemas. Está vendo? Problems, isso ajuda muito. Vamos tentar separar isso em funções, por agora. Está nesse primeiro exercício, para a gente poder fazer a parte dos testes. A primeira coisa que eu vou fazer, vamos colocar a função que faz o cálculo. A entrada e a saída, a gente pode fazer diretamente. Mas vamos criar uma função que faz essa conversão. Func. Vamos chamar de miles2km. Ele vai receber um float, claro, float, colocar float32. E vai retornar outro float32. O nome do float32 que vem vai ser m, vou colocar m de miles. Ok, já vamos criar aqui, var, km, float32. E retornem km. Por que eu já estou fazendo isso? Apesar de, obviamente, essa fórmula estar errada. Porque a gente vai criar testes. Vamos clicar com o botão direito aqui, miles2km. E vamos clicar em generate unique test for function. E ele vai criar o teste para a gente aqui. No teste, vamos começar a colocar alguns exemplos que tem que passar no teste. Se ele não passar no teste, alguma coisa de errado está. Aqui a gente tem que dar entrada nesses valores aqui. Vamos colocar três testes. Ok. Esses três testes, eles, obviamente, vão receber um nome ou uma descrição. Testes, vou colocar só testes. Vou colocar só testes aqui. E ele vai receber, obviamente, um struct args. Então, args, vamos criar aqui. Esse struct args só vai receber um valor que é um float32. Não vou colocar nada por agora. E depois ele tem aqui um outro retorno, né? Que é um float32. E a gente vai colocar aqui também um valor. Vamos fazer o nosso primeiro teste. Nosso primeiro teste vai ser... Uma milha. Vou colocar em inglês. Miletest. E como argumento ele vai receber, obviamente, um ponto zero. Um miletest. E o resultado dele vai ter que ser um ponto seis zero nove, né? Porque a conversão aqui fica bem clara. Vamos testar cinco miletest. E vamos colocar aqui... Vamos colocar aqui um mais complicado. Quinhentos e vinte e seis miles test. Pronto. E aqui no parâmetro a gente coloca cinco ponto zero. E aqui a gente coloca cinquenta e dois... Ah, não. Vamos colocar cinquenta e dois ponto seis. É melhor testar o quebrado. Tá? E, obviamente, a gente vai ter que colocar o resultado, né? O resultado para aqui está cinco milhas. Né? Vou abrir a calculadora aqui só para a gente ter certeza de que está colocando o valor certo. Tá? Obviamente, vai ser, né? Cinco vezes. Um ponto seiscentos e nove. Vai dar oito ponto zero quarenta e cinco. Então, oito ponto zero quarenta e cinco. Ok? E o outro, né? Que é mais complicado. Cinquenta e dois ponto seis milhas. Vezes um ponto seis zero nove. Vai dar oitenta e quatro ponto seis três três quatro. Mas... A gente colocou aqui três e três. Vamos limitar aqui a três também. Tá? É a virgulha. Pronto. Vamos. Eu realmente não sei se isso daqui vai funcionar. Tá? Eu sei que os valores estão certos. Mas talvez eu tenha escrito alguma coisa errada. Vamos descobrindo junto essa brincadeira aqui, né? Se a gente executar aqui o nosso teste, vamos entrar para a aula um, cd aula um, vamos executar o nosso teste. Ele vai dar alguns erros para a gente aqui. Ele vai rodar, né? O teste do Miles to Kilometro, né? Ele vai dar um erro, vai dar um run aqui. Teste do Miles to Kilometro, um teste de uma milha, né? Main test, vários quilometros. Recebeu zero, queria mil... Um ponto seis zero quatro. Recebeu zero, queria oito ponto zero quarenta e cinco. E recebeu zero e queria oitenta e quatro ponto seis três três. E aqui ele deu um fail para a gente, né? E quais que erraram, né? Um, dois e três. O comando é go test, tá? Aqui eu estou colocando bem descritivo. Estou colocando main.goal e main.test.goal. Se a gente executar sem o V, você vê que ele fica um pouco mais compacto, né? Mas ele dá exatamente a mesma descrição para a gente. Vamos reduzir isso e começar a acertar isso daqui, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui no Funcman vai ser fazer a leitura das milhas. Então vamos criar aqui var miles tipo float trinta e dois, ok? E vamos ao pacote fmt ponto scanf, ok? A gente quer um float com um ponto três níveis de precisão. Vou colocar aqui um contra-barra ainda. E aqui a gente vai colocar, né? O apontamento, né? Para miles. Vamos fazer um teste bem básico, sem usar o miles do quilômetro por agora. fmt ponto print ln. E vamos colocar aqui full miles. Pronto. Vamos executar. Go run main.goal. Ok, ele fica esperando o valor. Vamos colocar aqui 1.z09. E ele retornou zero para a gente. Ok. Tá errado? Vamos experimentar aqui string. Miles. Ou melhor, vamos fazer o seguinte. Colocar exatamente a mesma coisa aqui. printf. Vamos usar o endereço. Vamos colocar 1.z09. Ele retornou 0.000. Ok. E ele está dando aqui para a gente logo o 0.6.0.9. Tá vendo? Vou plantar novamente aqui. 1,609. Ao invés de ponto. 0.000. Ok. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar só f aqui. Ver como ele vai exportar. 1,609. E retornou 1.609. Ok. Era o meu 0.3 aqui. Isso aqui eu estou lembrando de C. Mas claramente não está sensacional. É 1.999. Ok. 1.999.000. Ele colocou mais 3 aqui. Tá vendo? Então se ele colocou mais 3 aqui. Deixa eu colocar só 1. Ok. Então quer dizer que ele vai por padrão ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Nosso teste aqui ele não vai passar nunca. Porque tem que colocar mais coisa. 1, 2, 3. Aqui. Vamos calcular novamente. Opa. O valor completo. 5 vezes 1,609. 8,045. Então pode ser 0,00. Tá. E aqui 52,6 myotests. Vamos lá. 52,6 vezes 1,609. Dá 6,3,3,4,0,0. Vai colocar os dois zeros. Aí a gente vai ter 3 aqui. 6 aqui. 1,2,3,4,5,6. Perfeito. Tá. Agora nosso teste deve ficar sensacional. Mas se a gente rodar ele aqui. A gente vai continuar tendo problema. Tá vendo? Feio, feio, feio. Não passa em nada. Porque a nossa fórmula não está fazendo nada. Mas aqui a gente já tem a entrada e a saída da gente. Aqui a gente pode colocar 0,003. Deixa eu executar aqui. 1,609. Ele vai retornar aqui. 1,9999. E ele arredondou para 2. 2,5,1,3,6,8,2. Só para testar. E ele arredondou aqui para 2,5,1,7. Perfeito. Retornou no 3 como deveria. Só no scanf que ele estava bogando a coisa. Tá bom? Bem. Aqui que a gente vai colocar a nossa função. Então a gente vai criar aqui. Km. Dois pontos igual. Vamos usar uma matinha. O hours operator. Para já criar atribuindo valor. Miles. To. Kilômetro. E vamos passar o parâmetro que a gente pegou. Que era miles. Ok? Pronto. Aqui ele está se queixando de que foi declarado nunca usado. Bem simples. Km. Está aqui. Pronto. A gente tem agora só mesmo realmente que fazer aqui a nossa fórmula. E a nossa fórmula é super simples. A gente pode colocar ela até no próprio return aqui. A gente pode colocar aqui em return. M. Vezes 1,609. O return é o quilômetro igual a M. Vezes 1,609. Vezes 1,609. Vamos salvar. Rodar o nosso teste. E ele vai dar fail para a gente aqui. Ele falou que está igual a 6,3339. Mas ele queria 6,334. Ah. Ok. Muito interessante isso. Ok. Claramente esse erro aqui é um erro de precisão. Ele estava esperando mais um pontozinho de precisão. Não tem problema. A gente coloca aqui mais um 3,9. Vamos executar. E ok. Se a gente colocar V. Ele vai dar aqui. Run. 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 Pass. Ok. Tudo direitinho. Completou o teste em 0,002 segundos. Com isso eu acho que a gente pode testar. Vamos aqui em go. Run. Main. Go. Ele vai ficar esperando aqui. E a gente pode colocar. Vamos só de sacanagem para o arredondamento. Colocar 52,6. E ele retorna. 84,6,333. Está vendo? Ele coloca 6,333. Que a gente limitou aqui. O ponto flutuante em 3. Se a gente colocar 4 aqui. Executar. E colocar 52,6. Ele vai retornar. 84,6,334. Ele arredonda aqui. Se a gente colocar 5. Vamos colocar 5 para ver o que vai acontecer. E colocar 52,6. E a gente tem aqui. 84,6,333. 9. O valor que deu o problema para a gente. Aqui da precisão. Ok. Bem. Eu acredito que isso aqui seja o exercício da gente. O nosso primeiro. Está feito. Completo. Com testes. Se você quiser adicionar mais testes aqui. Fique livre. Para fazer isso. Tá. E. Obviamente. Caso você queira prosseguir. E ir para mais. Aulas. Exercícios. Vai indo em frente. Lembre-se de criar um branch. Né. Se você quiser colocar. Você pode colocar um branch. Sei lá. Respostas. Pedrinho. Respostas. Cloud. E dar commit nisso. E vai ficar no repositório. Branch. Com as respostas de todo mundo. Olha que legal. Né. Uma forma de vocês. Poderem ter ali. Registrado os testes. Vocês. No mesmo repositório do GitHub. Apesar de não ser exatamente. O motivo pelo qual os branches. São feitos. Mas. Né. É uma forma legal. De aprendizado. Bem galerinha. Por hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Link na descrição. Repositório do GitHub. Com todos os exercícios. Vão sendo adicionados. Mais exercícios. Conforme. O curso vai indo em frente. Por agora. A gente tem 3 exercícios. Somente no repositório. Ok. Se essa é a sua primeira vez. Aqui. E você gostou do conteúdo. Não se esqueça. Dê o joinha. Clique no sininho. Para ser notificado. Faça joinha no canal. Junte o seu canal. Ok. E deixe um comentário. Digo o que você achou. Se você curtiu o formato. Se você não curtiu. Esse é o formato novo. Que eu estou tentando fazer. Então a gente não sabe. Exatamente. Né. Onde a gente vai parar. A gente sabe que a gente está indo. Se o conteúdo novo. Foi legal o suficiente. A gente pode dar joinha. Não se esqueça. Você pode dar. Opa. Inverte né. Você pode dar joinha. Também aqui pelo gato. Deitado dormindo. Tudo bem. Bem. No janeiro. Semana que vem. Não se esqueçam. Terças e quintas. Se essa é a primeira vez. Novamente mais uma informação nova. Terças e quintas. Tem também live no Twitch. Não sei ainda o que eu vou estar fazendo no Twitch. Tá. Ou nas outras plataformas. Que o live vai simultâneo. Talvez eu esteja fazendo mais exercícios. Né. O que vocês acham de assistir online. Eu acho que seria legal. É isso. Até semana que vem. Um abraço.